Esta Vaneira É um programa cheiro de galpão, diretamente do palco maior de Macaria. Nós estamos todos os dias trazendo o que tem de melhor e mostrando para você em todo Brasil. Obrigado pela sua audiência e mais, aqui é o trigésimo primeiro rodeio crioulo internacional, Caria. E olha só quem nós encontramos por aqui. E mais ou menos nessa pegada tem uma música que eu quero fazer para a gente começar um trocão. Mas é de vocês a música, Rosineio? Essa música eu fiz em meados de 2013, uma música que fala do índio velho que perdeu o palo, então é uma música minha. É a música do tio Cid que está aqui e a gente quer homenagem a ele, que é o Encontro do Palo Velho. Vamos lá pro Encontro do Rio! É o Encontro do Rio! Quando cedo fui fazer uma visita Para um amigo que há muito tempo não via Cheguei no rancho, encontrei ele puxado Se me encontrasse eu não acreditaria Não há de ver com bala velha, ele usava É o tipo de fujo que eu tinha, não fazia não Foi roubado enquanto eu me divertia Com o chinareto da mão com a condição E foi roubado enquanto eu me divertia Com o chinareto da mão com a condição Todo garuço é prevenido com sombala Indumentária que com a puxa combina Todos os famangos acabam na madrugada E o pala serve pra aquecer alguma china Todo garuço é prevenido com sombala Indumentária que com a puxa combina Todos os famangos acabam na madrugada E o pala serve pra aquecer alguma china O que foi a explicação do viver? O que foi o rosto conhecido no interior Disse que o pala ele ganhou de presente Deu uma china por uma noite já E mesmo assim derrubou meu pala velho Que morta estuda mesmo a china me roubou E foi por isso que acabei o mau romance Por esse passo uma canção se perdiçou E foi por isso que acabei o teu romance Por esse passo uma canção se perdiçou Todo garuço é prevenido com sombala Indumentária que com a puxa combina Porque os famangos acabam na madrugada E o pala serve pra aquecer alguma china Todo garuço é prevenido com sombala Indumentária que com a puxa combina Porque os famangos acabam na madrugada E o pala serve pra aquecer alguma china Não me arrependo do que fiz e se eu puder Quando eu roubasse por aquecer alguma china Não me arrependo com sombalra Ele me encontraram beautiful Ele me emprega De romances e tantíssimos E de resguiços também de altos e refeitos Cada curado, cada marca que ele vem Pensando bem, me trouxe muita alegria Não me arrependo do que fiz e se eu pudesse Voltar o tempo, eu não tinha no teu mania Não me arrependo do que fiz e se eu pudesse Voltar o tempo, eu não tinha no teu mania Todo garoto já prevenido, eu sou bala E no metálico com a ficha combina Porque os vandangos acabam na madrugada E o bala serve pra crescer alguma xina Todo garoto já prevenido, eu sou bala E no metálico com a ficha combina Porque os vandangos acabam na madrugada E o bala serve pra crescer alguma xina É o programa X, que eu vou no Brasil Uma vez fui na cidade Na maldita perdição Vou perder meus bola velho E me doeu no coração Pararam, vamos deixar parar, vamos no trancão Vamos no trancão do... O clube do Vobinona Assim Nossa, que eu tinha um grito Não tem tudo, quero, quero É o pão pra ter medo Porque já nasce panqueando Me criei meio alagrando Tomando canha na guampa Ouvindo as vozes do pampa E o sopro do miluano Ouvindo as vozes do pampa E o sopro do miluano E o sopro é quem eu sou Repare na minha estampa Eu sou um homem do pampa E sentimento profundo Repito a cada segundo Cantando pra minha gente Eu nasci no continente Do pampa largo do mundo Eu nasci no continente Do pampa largo do mundo O pampa pra quem não sabe É a nossa bradaria Quando o cauxo se cria Sentindo o cheiro da terra Ali não existe em serra Ali não existe em serra A distância se destampa Nas ladarias do pampa Todo couro macho bela Nas ladarias do pampa Onde o couro macho bela Somos cantiga dos grilos Nas costas dos banhadais A fúria dos temporais Do vento frio do panteiro A jantorinha e o taleiro Repare na nossa estampa Nós somos homens do pampa Do garroço brasileiro Nós somos homens do pampa Do garroço brasileiro O programa cheiro de galpão O programa cheiro de galpão É o Grupo Minuano Todos os dias nós estamos aqui Trazendo essa alegria Trazendo a cultura sulista Da música do Rio Grande Para todo o Brasil E é um prazer É um prazer percebê-los aqui É um prazer percebê-los E apresentar Dentro do programa O Cid de Oliveira De Outra Farma E vocês representam muito Muito a nossa cultura Muito obrigado E volta a falar Que todo mundo fala O Trangão Do Minuano Tem mais alguma aí Na ponta Nós somos aqui Mais parceiro que é E vamos mostrar Essa música aqui Que gentilmente O Dr. Edson Lutra Nos recebeu Para que o Adelino Colocasse uma letra Muito bonita E é um bugio Que nós vamos mostrar Mais ou menos desse jeito No costado Do bugio Hoje estou pronto A ler mala e cuia Daqui a pouquinho Eu sou uma serra Pois tem de estança Lá na campanha Coisas que eu gosto É bailar e capela Eu fico é bom Que marcha a fronteada Em poucas horas Chegamos lá A noite é linda E voada Nosso caminho Vai clarear Hoje eu vim para dançar Nessa bailanta De galpão Fazer o pau levantar Batendo firme O pé no chão O olhar dessa chinoca E a noite é um bugio O pé no chão Vem, dica, vou dançar Contigo, vem dançar Comigo, vem e sua mão Vem, dica, vou dançar Contigo, vem dançar Comigo, vem e sua mão No costado do gelo, sei que dança a noite inteira Desse pandango animado, só tem de nova faceira Sei que a noite sempre passa, sem a gente perceber Só vai com o quinto lacado, depois que o dia nasceu Hoje eu vim parar a dançar, nessa bailanta de galpão Fazer o pó levantar, mantendo firme o pé no chão O olho nesta chinoca, que meia lomba esse campeão Prequinha, vou dançar, contigo vem dançar, comigo me dê sua mão Prequinha, vou dançar, contigo vem dançar, comigo me dê sua mão No costado do gelo, sei que dança a noite inteira Desse pandango animado, só tem de nova faceira Sei que a noite sempre passa, sem a gente perceber Sou ele que tudo acaba, depois que o dia nasceu Tchê Santana e o programa cheio de galpão está onde? Estamos no pé do Cristo Redentor em Francisco Beltrão Que terra linda e maravilhosa Aqui nós temos a NCS, nosso amigo Ney, é amigo, recuperadora Aqui é recuperadora de veículos, mecânica e injeção eletrônica Guincho, 24 horas Olha os brutos aqui, ó A tua disposição, amigo NCS é qualidade, você sabe disso Meu amigo Ney, vamos juntinho com o programa cheio de galpão Vem você também Somos netos do velho, do velho gaiteiro Maior gauchão que o pago pariu Mestre na vadeira, milunga, rancheira Que bem marcadito puxava o bugio Duma música antiga, dos nossos antigos Vamos pegar lá, Teixeirinha, vamos pegar Gildo Que música vocês gostariam de tocar agora, assim, ó De pronto, no máximo, sem ensaiar, sem nada Tu sabe que nós temos o nosso Gildo de Freitas Não sabia Temos o nosso Gildo de Freitas Mas tem mesmo? Tem mesmo, quer vir? Quer, vamos, vamos, vamos Melhor não ouvir o nosso Gildo de Freitas Nos 73. Você é uma nova oução Se é o meu péional, meu amor E dá-se algo mal opusão Que botasse o direito Os mentais eu Os 20 santos Com o rompão As endeavor. A CIDADE NO BRASIL 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 O Darcy Lopes se aposentou, mas nós também trazemos ele. Também, Darcy. Eu se aposentei, mas não estou morto, companheiro. Canta pra nós, Darcy. Foi um gaqueiro famoso na terra alta e vacaria. Era uma moça apaixonada, suspirava e sorria. E se eu tinha um defeito, quando eu toco o cabelo. Eu chamo ao livro, que é meu nome, eu sei. Por causa desse costume, deixei de ser tocado. Me botaram a fé, que vai ter em coroa. Por causa desse costume, deixei de ser tocado. Me botaram a fé, que vai ter em coroa. O que é que está? Ah, o que é que está? Não é que está. Ah, não é que está, não é que está. Churrascaria Marabá com as melhores carnes, buffet variado e sobremesas diversas. Churrascaria Marabá, o seu ponto de encontro. Churrascaria Marabá Churrascaria Marabá Churrascaria Marabá Certeza absoluta, e a partir de hoje mais um membro do Estrada Santana. Opa, é o nosso cantor e tirudas falas. Tirudas falas. Tirudas falas. Pessoal, vamos encerrar com que música agora? Tem que ser pra cima, o Brasil quer dançar, vamos fazer as cartas, falar. Vamos lá. É mais ou menos assim, mas antes eu quero ver uma resenha dessas cordilhas assim. O casamento! Pra todo o Brasil, mais um, Brasil! Abre aí, tem aí, tem aí, tem aí! É o cheiro de galvão do Brasil, e o grupo de louco dessa gente! Eu vou dançar. Pantango de galvão, coisa melhor que tem, pra legal coração. Eu vou, eu vou dançar, dançar. Pantango de galvão, coisa melhor que tem, pra legal coração. Pantango só fica animado, quando sai a dor alice. Pantango de galvão, coisa melhor que tem, pra legal coração. Pantango de galvão, coisa melhor que tem, pra legal coração.